Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário, ainda que no continente de diferentes partes do continente. Entretanto, eu sou o Tomás Filipe López, na mão da vós, por favor, faça a partilha de vídeo, muito importante, não agradeço a vós, só vou partilhar aqui outro vídeo e conseguir atingir esse objetivo. A viagem, especialmente, foi bem dedicar vídeo para o Dr. Lima, que é venerante o juiz conselheiro. Lima, quem é que eu vou fazer, eu vou parante para ele. Quem é que eu vou fazer, eu vou fazer bem. Um passo simplesmente Lima, para me falar de como? Cabo entra nesse problema. Cabo seita, para a gente brincar com a reputação, para a gente ter uma família, para a gente brincar com a própria profissão, para a gente põe em causa do estudo. Cabo seita, para a reputação, está manchado. O que é que o Misty falou? E seguinte, Lima. O vídeo está muito bem direcionado, por favor. O Misty falou como aproveitei o tempo que está na Europa, se gostar na França, segundo como houve, aproveitei pedir asílio político na França, a mim, que alguns clientes, quando estão a fazer contato, não podem estender o mão, vão continuar, vão ter asílio político o mais rapidamente possível, para você ir de lenga-lenga, de uma reciclação com embalo. E outra garantia que não lhe dá o mais, é de comer, mesmo pedindo asílio político, hora que a situação vai atinuar, houve vencimento no restaurado, vou continuar tendo uma vida condigna, vou, hora que vou jubilar, que vou preocupar com a situação de jubilar, tenta pedir asílio político para questão de segurança para a minha própria vida. Pedir asílio político, vou ficar, não está conselhado, só não me percebeu, que eu tenho a matéria, não está conselhado para pedir na França, não dá a reputação que juízes de que país, está tenendo, juízes conselheiros de que país, que mesmo honra como um nadado, tenta pedir asílio político, acabou se até entra, acabou de chamar o marangano, não, falou como o marocabaia, o marocabaia, o marocabaia, o marocabaia, acabei de descartar, o marocabaia, 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 que eles têm um problema que eles têm uma orientação de voto na papel dela. Eles têm um problema que a gente estuda. O que pode pensar que o que pode ser vitorioso? Comunidade internacional é rastral de esta terra. Então, portanto, a gente tem uma dignidade em causa de lima, para anos que leva na carteira. A gente tem uma certa para o que a gente usa. A gente tem uma grande guerra, a gente vai buscar o que vai ficar. O que a gente vai explicar é que a gente tem uma idade que a gente entra já nela. Certamente, quando a gente vai para casa aos 60, tem uma idade que precisa de cuidado médico. A gente precisa de cuidado médico, porque a gente precisa de continuar a sofrer de que regalias que a gente vai fazer tratamento. A gente precisa ter um vencimento dignamente. Agora, o que leva o país na instabilidade? Esse é o direito que a gente vai perder. É como ainda não conseguiu, como sendo o papel do parente, que você até entra nesse, se contra você continuar a sofrer a ameaça do marxista, que eu falo do que tem que fazer aquilo lá, eu tenho todo tipo de motivos de pedir asilo político à vontade. Eu tenho tudo para poder orientar eles, ou como isso na Portugal, ou como isso na França, ou como isso na parte da Europa, e que a princípio levaram ainda, eu comecei a pedir, né? Boa noite. Minha número de telefone é LIMA. 00447412565767. Vou repetir mais LIMA. 00447412565767. Cabo seta cai na cilada de Sissoko. Cabo entra porquês e muita coisa. Tudo gente está no olho na boca. Tudo gente fala, a boca continua na sustenta Sissoko. Tudo gente fala, a boca continua na sustenta Sissoko. Amanhã, é que a ser o Kuma, que se Sissoko, vinha torna alvo. Pabou vinha ser o alvo. Vinha aquilo que manda não contou, como unha parente paper, tenta afastar de jogo. Cabo entra no nenhum tipo de jogo. A anotação de que gente, ia ante o estatuto de partido. Cabo tenei para gente, que a lima falena é bem fácil. Lima dá no garantia. Lima falena é fácil. Cabo mete a cabeça, naquilo é concebido como uma bonha planta-me. O dia da manhã, nem tem hora de comer. Cabo está na boa idade de jubilar. Pedir o asilo político, em qualquer país da Europa, como este ano, não está disposto para estender mão. Não tem nem grupos que estão dispostos para jureu. Cabo entra no jogo de Sissoko embalo. Sissoko embalo é um homem moribundo, e um homem de acabado. Ele arrasta-vos para o abismo. Estão arrasta-vos para o abismo. O dequilo é hora de cúrgui, e cá não leva a vossa. Vou não acabar de têna problema. És que, quem que passe conto és, é o parente de Pepe. Se você tem o concílio, que vou meter no jogo de um Sissoko embalo, para continuar mantendo a Europa. Vou deixar o marco desse jogo. Está bem? Muito obrigado. Tchau. Tchau.